E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garagem 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês todos os detalhes do novo Volkswagen Polo que finalmente foi reestilizado e acabou de ser apresentado lá na Europa. Vocês vão ver no vídeo de hoje que o carro ficou muito parecido com o novo Golf e ganhou novos equipamentos que deixou ele mais sofisticado e um dos maiores destaques é que o Polo ficou muito seguro e tecnológico na linha 2022. Há muitas décadas, a Volkswagen domina na arte de fazer hatches populares que realmente agradam ao público brasileiro. Deu certo com o Fusca, Gol, Fox, Polo e Golf. Por aqui, a marca aproveita da grande confiança que os consumidores têm no produto final Volkswagen, mesmo tais produtos muitas vezes não sendo melhores que alguns concorrentes à venda pelo mesmo preço, ou até por menos. De certo modo, é realmente muito mais fácil você comprar um Volkswagen e ter um melhor pós-venda, já que em basicamente qualquer canto do país existe uma concessionária da marca, o que é essencial para se realizar as revisões ou para se encontrar peças e coisas do tipo. Um dos carros de maior sucesso da Volks é o Polo, hatch compacto considerado de certa forma premium. Apesar de ele não ter acompanhado todas as inovações da atual geração como modelo europeu, o Polo atual inovou quando chegou por aqui no fim de 2017, com bastante tecnologia e segurança a bordo. Quase cinco anos se passaram e já estava na hora de a marca renovar o hatch, que já está com o visual cansado. Sendo assim, hoje, no dia 22 de abril, a Volkswagen lança na Europa o Polo 2022, com inovações em tecnologia, design e segurança para se manter sempre à frente de seus concorrentes. Agora, seguindo as mais recentes tendências da marca, finalmente conseguimos dizer que o Polo não é um golzão, mas sim um golfinho, se assim posso dizer. A grande inspiração na oitava geração do golfe fez muito bem ao Polo, que rejuvenesceu tanto que nem parece que é a mesma geração. As dimensões foram ligeiramente alteradas e o novo Polo está poucos centímetros maior. Agora, ele mede 4,09 metros, frente aos 4,06 metros do atual. No mais, tudo se permanece igual. O entre-eixo segue com 2,56 metros, 1,75 metros de largura. O modelo europeu é naturalmente mais baixo que o nosso, com 1,44 metros de altura, frente 1,48 metros do brasileiro. Ele pesa até 1.200 quilos e com um porta-malas de 350 litros. 50 a mais que no brasileiro, já que por lá ele não vem com estepe, mas sim um compressor vedante. No visual, a pegada de golfe caiu bem ao novo Polo. Na frente, temos a nova grade iluminada por um filete em LED, assim como no Golf e Taos. Os faróis são full LED e foram redesenhados. O para-choque também é novo e na linha R-Line ele ganha detalhes em black piano. Nas laterais, o Polo 2022 conta com discretas saias e novas rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado. Passando para a traseira, o Vox está muito mais bonito e finalmente se afasta do gol. Temos novo para-choque simulando saídas de escape com detalhes cromados. O nome Polo passa a virar ao centro, logo abaixo do logo da marca, assim como no T-Cross, Nivus e Golf. Também temos spoiler integrado e as novas lanternas agora são bipartidas, invadindo a tampa do porta-malas. E elas são full LED. No interior, as mudanças foram menores, mas mesmo assim, tudo resultou num polo mais atual. A principal diferença é o novo volante multifuncional, também herdado do Golf 8 e que já está presente no Nivus. O espaço interno se mantém igual. Em equipamentos, o Polo tem destaque para o novo controle de climatização, que foi remodelado e ficou muito mais intuitivo com o controle Stutch e deixou mais bonito o interior do carro. Temos ainda sistema de som Beats, chave presencial, start-stop, carregamento de celulares por indução, parque assist, retrovisores rebatíveis eletricamente. Na Europa, por terem países frios, os bancos dianteiros contam com aquecimento. Outro destaque é o revestimento em alcântara dos bancos. Também temos teto solar panorâmico. Assim como no brasileiro, há saídas de ar para o banco traseiro e painel digital configurável de 10,2 polegadas integrado com a multimídia completo. Por falar na multimídia, ela foi atualizada, mas mantém as 8 polegadas da atual. Isso será diferente no Brasil, já que quando o novo Polo vier, ele já contará com a VW Play de 10 polegadas, que já vem presentes no Nivus e T-Cross por aqui. E um dos destaques da VW Play é que ela conta com conexões sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Em motorização, seguimos sem novidades. E o Polo por lá vem com opções de propulsores 1.0 aspirado com 80 cavalos e duas variantes TSI. Uma delas gera até 95 cavalos e 17,5 kgfm de torque, associados à fantástica transmissão automatizada DSG de 6 marchas. O conjunto motor e câmbio é excelente e tanto o desempenho quanto o consumo são muito bons. Um degrau acima, o Polo TSI pode vir com a mesma configuração do nosso. Porém, ele roda somente na gasolina e são até 110 cavalos e 20,4 kgfm de torque, também acoplados à mesma transmissão DSG de 6 marchas. O desempenho é muito bom e o consumo é excelente. Por lá, não existe mais o Polo 1.4 como o nosso, mas sim o 2.0 GTI. As especificações e mais detalhes do novo Polo GTI ainda não foram apresentadas, mas assim que ele for lançado, eu trago um vídeo especificando para vocês. Em segurança, o Polo Europeu, que já era extremamente completo e tecnológico, conseguiu ficar ainda melhor. Temos itens como set airbags, controles de tração e estabilidade e freios a disco com ABS nas quatro rodas. Os diferenciais ficam para o alerta de pontos cegos, detector de animais, pedestres e ciclistas, alerta de colisão, leitor de placas, alerta de tráfego cruzado traseiro, frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, piloto automático adaptativo, entre outros. E se mostra muito completo. Com o lançamento programado para o fim de maio e começo de junho no mercado europeu, o novo Volkswagen Polo reestilizado ainda não teve os seus preços revelados, mas assim que as demais versões forem oficialmente mostradas, como a GTI topo de linha, os demais dados oficiais sairão assim como os preços. No Brasil, o Polo atualizado chega entre o último trimestre deste ano e primeiro trimestre de 2022, já que para 2021 a marca já tem a sua agenda cheia para o Brasil. Com o lançamento do Taos, a renovação do Tiguan e o inédito Polo Aventureiro também será apresentado neste interim para enfrentar o SUV do Argo, que será lançado em maio. Enfim, outro ponto para nos preocuparmos é que para o Polo Nacional reestilizado, nós poderemos acabar perdendo vários itens se comparados ao europeu, e isso já aconteceu no Polo quando o atual foi lançado por aqui, deixando itens de fora como start-stop, câmbio DSG, teto solar panorâmico, entre outros. De qualquer forma, temos que esperar o lançamento oficial do modelo por aqui e torcer para que ele não seja capado. Na data de publicação deste vídeo, o Volkswagen Polo no Brasil tem preços que partem de R$ 64.140 na versão de acesso 1.0 MPI e pode atingir os R$ 116.160 para o mais caro GTS com motorização 1.4 Turbo. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Volkswagen Polo reestilizado? Comenta aqui a sua opinião e comenta também se você está ansioso para que ele chegue logo no Brasil. Curte esse vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 300 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, Eu vou ficando por aqui e valeu!